MÚSICA 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 Bom, ainda na reunião com esse vereador do PT, que queria me dar umas dicas, né, sobre como me relacionar na casa, ele disse que acordo era sagrado, se você rompe acordo, meu filho, você tá por sua conta, né, ninguém vai te ajudar se você romper um acordo. Contou lá a história da eleição da mesa diretora e ele continuou dando exemplo, assim, né, de como como eram os vereadores. Aí ele falou assim, sabe fulano? Não, fulano é um barato, fulano cumpre o que ele combina. Então, se ele fechar com você por cem, não adianta vir com duzentos. Ele tá fechado com você, ele cumpre o acordo. Ha, ha, ha. Eu, de novo, rezando aquilo sem linguagem figurada. Aí ele continuou, sabe cicrano? Ah, cicrano é bispo, sei lá o quê, mas se você pagar, ele libera maconha. Quá, 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 quá. Ele contava essas coisas e ria como se fosse assim a cena do bem amado, da Gabriela, entendeu? Como se fosse folclore. E a gente tava falando da Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores da casa. Então, eu saí do gabinete arrasada de deprimida. Arrasada. Porque se aquilo era o que eu ouvia de um colega de bancada, então, onde é? Onde é que eu tava me metendo? Afinal, qual era, qual era esse PT que hoje exercia lá o seu mandato na Câmara Municipal de São Paulo? Tchau. 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 Tchau.